E a gente ainda vai falar de muitos acidentes aqui na região, porque um deles provocou a morte de três pessoas na BR-354 em Iguatama. Já falei de duas mortes, agora mais três, cinco. Ao todo foram doze. Vamos ver como foi este lá em Iguatama. Roda aí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o UNO seguia pela BR-354 sentido Iguatama-Arcos, quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O veículo pegou fogo. No carro estavam quatro pessoas. O motorista Valdoni Francisco do Vale, de 47 anos, Marina Aparecida Botinha dos Santos, de 54, e Aparecida de Fátima Julião, de 58, morreram carbonizados. Fernando Marinho, de 37 anos, conseguiu sair do carro e foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O motorista do carro não tinha carteira de habilitação.